Olá pessoal, eu sou a Andréa Garcia e toda quinta-feira vou estar com você aqui na TV SDB às 19h para trazer para você o quadro Momento Beleza Feliz onde eu vou compartilhar com você dicas de beleza para te trazer autoestima e muita felicidade. TV SDB, um do sempre além.